Oi gente, estamos aqui apresentando mais um vídeo da nossa série de casas para vender e essa aqui está maravilhosa, show de bola, que o Guaramiranga Blog está apresentando aí para vocês um sítio aqui em Pacuti com mirante maravilhoso, que vocês não tem noção dessa casa, uma casa estilo rústico desse mirante e tudo, que nós Guaramiranga Blog estamos vendendo para você Imóveis na Serra é comigo, Patrícia Leitão, um imóvel aqui, esse sítio com 1.6, com muitas fruteiras nós vamos apresentar, andar por ele com uma barragem, vocês não tem noção vem, 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 vem para a Serra, vem para o Guaramiranga Blog, vem aqui, fala comigo Patrícia Leitão, estamos aqui para lhe apresentar esta maravilha, muito, muito charmosa e muito linda vem, 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 vem para a Serra, Imóveis na Serra, estamos aqui mostrando mais essa propriedade para vocês terem ideia aqui, esse sítio com uma vista maravilhosa e vamos andar por ele com muitas fruteiras, aí que vocês podem apreciar, um sítio de 1.6 hectares, com aqui em Pacuti próximo à pista, e vamos caminhar e andar por eles aqui para você ter ideia, vamos mostrar aqui a barragem olha o tanto de terra plana que você pode ver, eu vou andar por ele para você ter ideia aqui desse sítio uma casa mais rústica, linda casa, com vários arcos de flores, de verde aqui, olha aí, eu andando aqui por ele faço questão de fazer esse trabalho aqui, Patrícia Leitão do Guaramiranga Blog, por quê? porque os nossos clientes nos dão esse feedback, desse tipo de filmagem, uma filmagem diferenciada que a gente apresenta tudo, que as pessoas chegam para comprar com a gente, olha aqui o túnel, que legal show de bola, olha ali aquelas flores na casa, que coisa mais linda e falam e dizem que realmente nossos vídeos mostram a realidade do jeito que é e essa é a nossa intenção, mostrar realmente como se você estivesse aqui junto com a gente, apreciando este lugar olha aqui essa terra toda, que plana, vocês estão vendo? que coisa mais linda várias árvores, tá? nós estamos aqui no final de tarde, olha como o céu está lindo essa casa aqui duplex, com quatro suítes, nós vamos daqui a pouco entrar nela, tá? olha aqui as flores, que coisa mais linda aqui, para vocês darem uma olhada, estão vendo? muito, muito, muito lindo mas eu quero mostrar para vocês, nesses arcos aqui, neste lugar exatamente aqui a barragem, tá? vamos ver aqui onde é que é a entrada da barragem né? aqui para se apresentar aqui para vocês para vocês terem ideia toda ela tem vários arcos e árvores muito legais né? vamos ver é por aqui vamos já achar aqui a entradinha dela para vocês terem ideia olha aqui vem ter uma trilhazinha, tá? olha aqui a barragem estamos chegando, olha terreno plano, limpo, olha uns banquinhos para você sentar aqui, olha tá vendo? e apreciar aqui o final de tarde tomando o seu vinho olhando aqui para a barragem olhando aqui para a vista olha aí mas vamos descer aqui mais um pouquinho para vocês terem ideia aqui tem uma trilha, olha nós estamos andando por ela olha aqui a trilha olha aqui para vocês terem ideia olha aqui, olha mostrando tudinho aqui para vocês, olha olha aí olha que que sítio interessante que nós do Guaramiranga Blog estamos oferecendo para você vem, vem, vem para a serra compra com a gente compra comigo com a Patrícia nós temos tanta coisa boa para apresentar olha aqui eu vou aqui descendo um pouquinho tá? aqui descendo para vocês terem ideia aqui e verem como é que é olha aqui chegamos chegamos gente olha os sapos cantando como é lindo olha a barragem nessa tarde aqui da semana olha que lugar lindo de se apreciar o sítio por um preço muito bom que está à venda aqui em Pacuti para vocês terem ideia que nós do Guaramiranga Blog estamos vendendo para você vem para a serra vem para o Guaramiranga Blog vem aqui comprar com a gente temos tantas propriedades tantas coisas boas olha aí dá uma paz não tá? pessoal essa barragem muito legal mas vamos mostrar mais coisas tem um elemento surpresa tá? nesse sítio e nós vamos apresentar aqui para vocês ó estou andando por ele para vocês terem ideia isso é muito importante você tem noção da propriedade do que ela tem né? muito importante esse trabalho que a gente tem feito que o Guaramiranga Blog tem feito dentro da serra trabalho diferenciado né? feito por a gente vamos aqui mostrar mais coisas para vocês terem ideia daqui a pouco vamos mostrar a casa muito legal a casa com quatro suítes com adega olha aí o tamanho da casa e essa vista ó outro arco outro arco e esse arco olha aqui para onde dá vamos entrar de novo aqui no arco verde olha o banquinho vamos aqui olha que legal vou já olha essa vista pessoal você tomar aqui na mesa esse vinho a sua bebida olhando para esse mirante já imaginou isso aqui não tem preço você ter sua casa o seu sítio aqui na serra com fruteiras plano e com uma vista espetacular olha aí que coisa mais linda e tem mais olha aqui embaixo que aqui tem para vocês apreciarem um lago ainda tem um lago aqui não sei se é por ali vamos ver aqui só um instantinho voltando nesse outro arco olha as flores olha para quem gosta de flores olha flores rosas vamos entrar aqui nesse outro arco olha essas flores estamos só mostrando tudo aqui para vocês então aqui tem um outro aqui ah é que dá no açude também e dá naquela parte aqui que você pode apreciar ali vem 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 para a serra vem para o Guaramiranga blog que temos muitas e muitas propriedades para ali mostrar vamos mostrar já já essa casa como é que ela é lenda como é que ela é dentro né para vocês terem ideia olha esse mirante olha aqui coisa mais linda olha isso aqui essa vista essa vista da serra olha aqui a casa show de bola olha essa casa olha as flores né as flores da região da própria região aqui tem tangerina viu de frutas tem bananeira tem kiwi tem vários tipos de fruteiras manga você pode apreciar e várias fruteiras e também tipos de flores diferentes sabe toda harmoniosa então a casa é toda harmoniosa estilo rústico certo de acordo aqui esse sítio de acordo aqui com a natureza olha aqui belíssimo né muito interessante vou mostrar a casa para vocês terem ideia voltando aqui mostrando a casa eu agora com um novo componente no meu visual que vocês já viram aqui olha as plantas tem as roxas as brancas flores de todos os jeitos olha essa posição aqui da imagem perfeito vamos passar por um arco ainda tem um banquinho ali estão vendo mas vamos passar pelo arco novamente muito legal essa ideia do arco olha o uau uau ali passeando hortências né da serra bem conhecido aí vamos apreciar agora a casa olha o que eu achei será que espera aí será que aqui toca acho que sim olha aqui bom está aí mesa para oito lugares a varanda com os banquinhos e essa vista aqui fenomenal para você apreciar da serra logo aqui na varanda tá casa todo estilo rústico tá muito interessante um estilo bem diferente com troncos né aqui da região né a tipo de decoração rústica né com móveis né voltado para isso toda a frente de janelas de madeira com vidro né aqui outra mesa bem grande com bancos de madeira mesmo aqui olha aí tudo bom viu olha aqui para vocês terem ideia aqui é para um barril de cachaça né conheci tem tianguá tem muito e olha aqui a vista coisa mais linda olha a vista olha aqui este lugar vamos já subir mas olha aqui fogão a lenha tá mostrar aqui para vocês chão assim piso tipo industrial fogão a lenha a parte aqui da pia fogão freezer né tem essa dispensa aqui para guardar as coisas aí tem mais esse quarto aqui ó esse local aqui com os fundos que dá ali para frente da casa onde bota vinhos né esse quarto aqui ó como fosse quarto de serviços né dependência de empregada com mais o banheiro que você pode perceber né e a ideia de casa de campo mesmo de serra né gente andando aqui por ela em torno de 150 metros quadrados no terreno de 1.6 hectare mas bem mas bem assim realmente utilizado que é uma adega ó muito legal para você botar seus vinhos muito legal a ideia da adega muito bom gosto viu show de bola muito bom gosto espelhos que a mulherada adora chuveiros elétricos ó aqui como é que é tudo na aqui no no tijolo no tijolo pintado né olha aí essa parte aqui dos quartos cama de casal com cama de solteiro né onde pendurar as roupas mais o banheiro olha aí para você ter ideia de como é que é e aí vamos aqui subir também que é o banheiro social né como eu mostrei e a ideia aqui e tem mais dois quartos aqui em cima que é a escada tranquila de subir tá a escada ah tem mais esse loft aqui ó com mais uma cama com colchão aqui para vocês terem ideia e mais esses dois quartos para vocês terem ideia né olha aí com cama de casal né olha essas luzes como são charmosas com banheiro aqui só se é com banheiro da suíte são mais dois suítes olha aí esse outro quarto olha aqui a vista lá fora olha umas abelhinhas aqui andando olha aí a vista lá fora mais esse com quatro camas de solteiro olha aí quarto grande viu olha as flores a decoração armar para colocar as coisas ó pendurar mais um suíte aqui olha aí para você ter ideia geral sobre essa casa muito legal né vista assim maravilhosa né não tem nem comentários com barragem e tudo muita terra plana que você viu que eu andei por ela e tudo tem mais outro lado ainda de terra plana show 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 de bola que o Guaramiranga Blog está oferecendo e vendendo para você vem 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 para a serra vem para o Guaramiranga Blog procura a Patrícia do Guaramiranga Blog imóveis na serra é comigo olha aí liga para a gente que estamos aqui esperando a tua ligação Guaramiranga Blog aqui na serra em Pacuti mostrando essa propriedade vamos lá wcześniej Obrigado.